O que é isso? Quem é? Ele veio atrás de mim. Gato! Gostei da perseguição, Gato. Mas acho que acabou. Agora somos só eu e você. Vai escolher o caminho dos covardes? Vai fugir para ter mais vidas? Ou você vai lutar? Pega a espada. Anda, pega a espada! O que foi? Suas vidas estão passando diante dos seus olhos? Não. Apenas uma. Eu cansei de fugir. Enfrente-me, se for capaz. Isso vai ser divertido. Um pulo. Pega! 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 Bien, muy bien. Tem que segurar a espada com mais firmeza. Diga olá para minha lâmina, gatito! Pega logo! Eu sei que nunca vou conseguir vencê-lo, Lobo, mas eu não vou deixar de lutar por esta vida. Por que diablos fui arrugar e comi comida? Você está estragando tudo! Eu vim até aqui para pegar uma lendazinha arrogante que se achava imortal. Mas você não é mais assim. Viva sua vida, gato de botas. Faça valer a pena. Sabe que nos encontraremos de novo, não é? Sim. Hasta la muerte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí